Para você que está em Governador Valadares, boa noite, são 6 horas e 55 minutos e você vai ver nessa edição Empresário Encontrado Morto Dentro de Casa em Governador Valadares A perícia foi chamada para os trabalhos de identificação da causa-morte e um exame de necrópsia vai identificar se foi traumatismo craniano ou outra circunstância Mega Operação mobiliza forças de segurança contra uma organização criminosa que movimentava milhões em vendas de drogas A investigação aponta que a rotatividade era considerada estilo drive-thru Isso mesmo, no Vale do Aço você vai ver que a violência faz mais uma vítima É o 41º homicídio na cidade de Patinga Há 32 dias não havia sido registrado assassinatos Na cidade de Goiães, 7 pessoas foram presas suspeitas de integrarem uma organização criminosa que praticava furtos de fio de cobre Tudo isso e muito mais agora no MGE Cor, pela TV Aberta e no Facebook Facebook, barra facebook.com, barra TV Leste